O troféu Garrido Agas 2023, de melhor cortecedor de Vinhos, vai para a cooperativa Vinícola Aurora. Para receber o prêmio, chamamos o senhor Silvio Santos, gerente regional, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E convidamos para entregar o troféu o senhor Carlinho Agas 2023, o Oscar dos Supermercados. E eu tenho a honra de conversar com o Silvio Santos, gerente de vendas da Aurora, cooperativa Vinícola Aurora. Silvio, como é receber esse prêmio Aurora sempre presente nos agraciados, mantendo uma tradição historicamente das grandes conquistas? Para nós é uma grande alegria, uma grande honra também poder estar participando de mais um evento da Agas. E esse reconhecimento vem trazendo para cada um de nós exatamente o fruto do nosso trabalho, que começa lá no campo com as nossas 1.100 famílias de associadas e vai chegar até a gôndola do varejo. Silvio, a Aurora é sempre uma grande vencedora aqui da Agas e também em outras categorias, em outras premiações do Rio Grande do Sul. Como é manter esse trabalho de qualidade, esse padrão de qualidade padrão Aurora? É algo desafiador, porque ano após ano você precisa se reinventar, porque você não está sozinho no mercado, você tem uma concorrência nacional, tem uma concorrência internacional e o cliente a cada dia que passa ele está mais exigente. E nós precisamos encantar e satisfazer os desejos do nosso consumidor. E quais os produtos inovadores que a Aurora vai trazer em 2024? Nós acabamos de lançar agora uma prévia já, alguns vinhos de uvas que nós não tínhamos, que é o vinho Marcelin, o vinho Petit Verdot, também o vinho Rebo e lançamos também o Aurora Zero. Nós temos uma novidade que deve explodir agora também no verão brasileiro, que é o sangue de boi gaseificado, o nosso tradicional sangue de boi com uma nova versão agora, gaseificado, além também de suco de uva gaseificado. Então eu quero que você que esteja nos escutando, nos vendo, que experimente esses produtos, você vai sentir uma explosão de alegria em suas bocas. Obrigado. 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 Obrigado.